Vambora Pierre e Glaucio! Glaucio tirando onda Vindo de um lado pro outro Vamo lá Glaucio Chegando onda Arrebentando nas neves Olha o Pierre galera Devagar Pierre Devagar Pierre Vambora Glaucio Vambora Glaucio Vamo lá Glaucio Uhuh Freadão do Glaucio Agora aventura na neve Vamo lá Glaucio Vamo lá Glaucio Vamo lá Glaucio Vamo lá Glaucio Vamo lá Vamo lá Grand Pierre Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ae galer